Oração da Noite com Nossa Senhora de Fátima e o Salmo 91 Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ó Nossa Senhora de Fátima, Estrela Radiante da Noite, neste momento de recolhimento e serenidade, dirijo-me a vós com o coração cheio de gratidão pelo dia que se encerra. Em vossa benevolência e amor maternal, destes-me a força e as graças necessárias para enfrentar os desafios que virão em meu caminho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Nossa Senhora, eu me refugio em vós, procurando abrigo sob a vossa proteção materna durante esta noite silenciosa. Vós, que sois o amparo dos aflitos e a consolação dos desamparados, imploro que fiqueis ao meu lado e me envolveis com o vosso manto de amor. Como diz o Senhor, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Com suas penas te cobrirá, e debaixo das suas asas estarás seguro, a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás, verás a recompensa dos ímpios. Ó Maria, vós que sois a Rainha do Céu e da Terra, peço-vos que afasteis de mim toda ansiedade e temor nesta noite. Permitir que o vosso amor incondicional envolva o meu coração e me dê paz e tranquilidade. Guardai-me de todos os pecados e perigos, tanto visíveis como invisíveis. Como diz o Senhor, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Com suas penas te cobrirá, e debaixo das suas asas estará seguro, a sua verdade é escudo e broquel. Ó Maria, Mãe compassiva, sei que posso confiar em vós. Abençoai-me com uma noite tranquila e restauradora. Que o meu sono seja sereno, livre de pesadelos e inquietações. Que eu possa descansar em sua paz, sabendo que estás sempre ao meu lado, velando por mim e por todos os que amo. Salmo 91 Não temerais espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Ó Maria, vós que sois a estrela da manhã, guiai-me através da escuridão desta noite, conduzindo-me para a aurora de um novo dia repleto de esperança e bênçãos. Confiando em vossa intercessão, peço-vos que concedais paz aos aflitos, saúde aos enfermos e consolo aos corações quebrantados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Nossa Senhora de Fátima, ficai ao meu lado durante esta noite, envolvendo-me com vossa proteção e amor materno. Agradeço-vos por todas as graças recebidas e confio que, ao amanhecer, estarei revigorada e pronta para servir-vos e aos meus irmãos com renovado vigor e dedicação. Ó Nossa Senhora de Fátima, Mãe de ternura e amparo, diante de vós, deposito minha fé e confiança nesta noite que se apresenta. Reconheço vossa intercessão constante em minha vida e agradeço pelas inúmeras bênçãos que recebi ao longo deste dia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, vós que fontes mensageira da paz e da conversão em Fátima, olhai para este mundo conturbado e cheio de aflições. Intercedei junto ao vosso Filho para que a luz da reconciliação e do amor prevaleça sobre as trevas da discórdia e do ódio. Concedei-nos, em vossa generosidade, uma noite de serenidade e descanso, mas também de profunda reflexão sobre nosso papel como instrumentos de paz e justiça neste mundo. Nossa Senhora de Fátima, Mãe dos Aflitos e Consoladora dos Corações, estendei vosso manto protetor sobre todos os que enfrentam tribulações, sofrimentos e angústias nesta noite. Aliviai os cansados, curai os enfermos, fortalecei os fracos e amparai os desamparados. Que ninguém se sinta abandonado, pois tendes o poder de confortar e renovar as esperanças de todos os seus filhos. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, doce Mãe da Misericórdia, implora a vossa presença nesta noite, para que a luz de vossa sabedoria ilumine as mentes e os corações de todos nós. Que aprendamos a amar e tolerar, a compreender e acolher, a estender a mão ao próximo e construir pontes de reconciliação. Ensinai-nos, Maria, a seguir os passos de vosso Filho, Jesus, o qual é o caminho, a verdade e a vida. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós que recorremos a vós nesta noite. Protegei-nos de todo o mal, afastai-nos dos perigos e conduzi-nos em segurança pelos caminhos da virtude. Ao amanhecer, que despertemos com gratidão recepcionada e com o firme propósito de fazer brilhar a luz do amor em nossas vidas e em nosso mundo. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Nossa Senhora de Fátima, concede-nos a paz e a tranquilidade nesta noite. Permitir que os nossos sonhos sejam doces e restauradores, trazendo-nos conforto e inspiração para enfrentar os desafios do novo dia. Acolhei, Mãe querida, nossas preces e nossos anseios, e apresentai-os ao vosso Filho, Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.